Não, não, eu quero. Ai, olha, eu já estou te repassando. Oh, mano, só vi um. Mano, só vi um e está tudo assim. Ué, olha para o Chico. Ei, a minha pessoa já está a dizer não, mas ele quer. Ele morreu. Olha ali, olha. Eu só vi uma vez. Eu só vi uma vez. Eu só vi uma vez. Mano, tu não tens metabolismo com o álcool. Tu morres. Mano, só uma, caralho. Eu paguei uma de 350 paus. Ah, eu vou coer essa. A máxima dá sempre. Olha, o Chico não vem desse. O Chico foi pedir a outra. Ai, acordei onde mano? Estou na piscina. Estou na piscina. Mano, what the fuck? Estou onde, caralho? Olha, o Chico vai morrer. Mano, oh, eu esponho em um sítio bem renda-me, caralho. Ya, porquê que ela tem telefone dentro da mão? Oh, eu estou encarralado. Ouviram? Eu esponho em um sítio bem... Sabes, eu já vi dois shots. E eu já vi dois shots. Já, bebe lá o mais caro. Bebe o mais caro. Bebe o mais caro. Eu já vi dois shots. Eu já vi dois shots. Viste o quê mano? Eu já morri agora. Já morri agora. Ah, tá bom! Basta bebes um desses e morres logo. Ah, eu nasci na casa de banho. Boa sorte, eu nasci cá fora, foda-se. Dá-me aí ou xixi. Mano, eu nasci banho longe do coiso, mano. Deixa eu me gravar. Obrigado. Ué!